Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, desigualdades, este é o nosso tema de hoje e para falar em desigualdades temos que falar em reencarnação, dizendo o seguinte que reencarnar é voltar a viver em um novo corpo físico mas olha só, nós sabemos disso, mas ainda para a maioria das pessoas é difícil aceitar essa verdade nós concordamos também com isso, é difícil imaginar que terá que renascer em um corpo diferente agora fica muito melhor compreensível quando nós começamos a questionar certas coisas difíceis de explicar como por exemplo, por que nós vemos tantas diferenças na terra, tantas diferenças que existem no mundo porque de um lado alguns nascem com tudo e de outro lado a gente vê tanta miséria por que que uns nascem ricos, bonitos, inteligentes, enquanto outros nascem pobres, desprovidos e nada atraentes como explicar por exemplo, que entre filhos dos mesmos pais, criados da mesma maneira, recebendo o mesmo carinho o mesmo tratamento, o mesmo amor, alguns acabam se desviando muitos questionam isso o tempo todo criei do mesmo jeito como pode ser tão diferente como uma de um jeito e outra de outro não é o mesmo pai, a mesma mãe? parece que alguns nascem só para sofrer enquanto outros vivem só no prazer então eu penso que é difícil aceitarmos tudo isso sem levarmos em conta a transmigração das almas e as suas vivências sucessivas é difícil e a doutrina espírita é um dos caminhos para se conhecer a reencarnação é um dos caminhos para se conhecer a reencarnação não é a dona da verdade porque a doutrina espírita estuda a reencarnação ela não inventou a reencarnação e nem criou a reencarnação a reencarnação existe desde que o mundo é mundo a doutrina espírita se propõe a estudar a reencarnação e comprovar sim que a reencarnação é, existe porque por meio da reencarnação nós aprendemos que não existe acaso ou seja, tudo neste mundo tem uma explicação seja o que for se nós temos confiança em Deus se nós sabemos que Deus é justo, é soberanamente bom com certeza todas as coisas no mundo são justas mas como explicar essas diferenças que eu falei e a reencarnação é uma lei natural como qualquer outra lei de Deus e somente através desta lei é que nós conseguiremos evoluir então a reencarnação é uma lei natural como as outras leis como nascer quem duvida que todo mundo nasce quem duvida que todo mundo morre isso são leis de Deus e por que que duvidamos porque a reencarnação que também é uma lei de Deus então mesmo aqueles que pensam assim eu não acredito na reencarnação nós respondemos não precisam acreditar vão ter que reencarnar de qualquer jeito é a mesma coisa que dizer eu não acredito que eu vou morrer vai morrer não tem jeito ou alguém fala não acredito que eu nasci nasceu é lei de Deus a reencarnação é uma nova oportunidade de aprendizado e que eu tenho certeza que foi dado como mais uma prova de amor de Deus para conosco para com todos os seus filhos e só através da reencarnação se explica a justiça e a bondade de Deus por que? porque é a única explicação racional para as desigualdades que existem nesse mundo e de acordo com os pressupostos espíritas Deus criou os espíritos simples e ignorantes com uma determinação a determinação de todos se tornarem perfeitos então Deus nos criou para sermos seres perfeitos e ainda que haja controvérsias pode acontecer disse que o princípio inteligente começa no reino mineral para em seguida passar para o reino vegetal depois de estagiar nesse reino passa para o reino animal depois de estagiar no reino animal é que vemos chegamos no reino ominal que é onde nós estamos atualmente e o que que a alma faz o espírito faz nesses reinos extrai de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução é aprendizado em cada um deles sem passar por isso a gente não consegue aprender a gente não consegue evoluir então ao galgarmos o reino ominal nós começamos uma nova trajetória qual a nova trajetória? chegamos até aqui a nova trajetória é chegarmos ao reino angelical e somente no reino angelical é que nós ficaremos livres das influências da matéria só quando chegarmos lá agora quanto tempo falta para nós chegarmos no reino angelical? é só imaginarmos todos os seres humanos que já passaram pela terra quais que vocês pensam que atingiram o reino angelical já? é difícil né? é difícil imaginarmos garantimos esse se tornou um anjo já então com certeza não será em uma única encarnação em uma única passagem pela terra que nós alcançaremos esse reino é impossível isso então para tanto nós precisamos conquistar virtudes e a maior de todas as virtudes é o amor ou seja nós temos que amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos como nos ensinou o mestre Jesus e não tenhamos dúvidas as vivências sucessivas são chances que nós temos para alcançarmos essa tão almejada evolução e através das vivências nós vamos aprendendo a cultivar o amor vamos aprendendo a melhorar o mundo aceitar os reveses com resignação pois os reveses também nos ensinam a crescer nos ajudam a crescer fazem com que nós evoluímos também enfim nós devemos aproveitar cada segundo pensando no bem do próximo porque só dessa maneira também é que nós melhoraremos para que um dia possamos retornar vitoriosos ao nosso pai que é o grande objetivo do ser humano é voltar ao pai Jesus também deixou isso para nós então meus irmãos para concluir as desigualdades existem estão aí em todo canto em todo segmento social porém só conseguiremos explicá-las se aceitarmos a lei da reencarnação é como nós já citamos não existirá justiça e bondade de Deus sem a reencarnação feliz evolução para todos vocês paz e alegria em todos os corações e até a próxima a lei da reencarnação e a lei da reencarnação